Será que a nova geração de remédios emagrecedores pode ter efeitos similares da cirurgia bariátrica? Eu sou o Alexandre Evangelista e nos próximos momentos vou mostrar exatamente isso pra você, mas antes, clica no sininho pra ativar a notificação e se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo aqui, é tudo de graça. Bom, vamos lá. Será que essa nova geração de remédios emagrecedores, ela é realmente bombástica? Eu vou mostrar pra vocês alguns dados muito bacanas que saíram aí e que realmente comprovam a eficácia desses medicamentos com efeitos colaterais muito baixos em relação ao benefício que a droga proporciona. Mas vamos lá. Bom, eu quero trazer pra vocês então algumas informações aqui que saíram em 2022 no New England Journal of Medicine sobre o uso da tirzepatida. Eles usaram aí o medicamento uma vez na semana pra tratamento de indivíduos obesos. Basicamente, então, só pra gente entender, né, como esse remédio, essa nova geração de medicamentos, ela é poderosa, se você, de repente, pedir pro seu cliente lá, você é personal, pede pro seu cliente mudar estilo de vida, ou seja, alimentação, e praticar atividade física ou exercício de pelo menos três vezes na semana, os resultados em termos de perda de peso não passam dos 10%. Agora, com o uso da tirzepatida e da semaglutida, que aí envolve o ozenpic, essas perdas podem chegar até a 20% e muitas vezes até passar disso, dependendo do estilo de vida de quem está usando o medicamento. Outra coisa importante pra gente entender nesse estudo, e aí vocês podem acompanhar, dá uma olhadinha aí no que aconteceu quando esses indivíduos obesos, eles foram submetidos a diversas doses da tirzepatida durante 72 semanas. Veja, a perda de peso aí, quando se usou 15 miligramas de tirzepatida durante 72 semanas, foi de 22,5%. Isso quer dizer que os resultados, eles começam a se assemelhar a de uma cirurgia bariátrica que promete reduções de peso em torno aí de 30% do total após a cirurgia. E uma coisa bacana é que quando os indivíduos usaram em torno aí de 10 a 15 miligramas do medicamento a tirzepatida, eles conseguiram aí atingir os objetivos em mais de 90% desses voluntários do estudo em algumas situações. Então veja, o remédio, ele traz uma satisfação e cumpre aí em atingir a meta de perda de peso de grande parte dos participantes desse estudo aí que eu acabei de mostrar pra vocês. Então veja, olha que interessante esses medicamentos da terceira geração e aí entra a tirzepatida. A cirurgia bariátrica que você vê aí promete reduções de peso de até 30%, como eu falei pra vocês. Esse medicamento, a tirzepatida, ele já chegou a 22,5%. Isso quer dizer então que os resultados são muito parecidos? Sim, os resultados são muito parecidos. E olha, o estilo de vida, a terapia de estilo de vida que eu falei, alimentação e praticar atividade física, não passa aí dos 10%. Tá vendo aí essa reta em amarelo? Então veja, desde a década de 60, a perda de peso por mudança apenas de estilo de vida, ela não foi suficiente pra combater a obesidade. Agora, com essa nova linha de medicamento, essa nova geração, a perda de peso, ela é muito grande e bastante significativa. E aí veja, existe ainda uma nova linha de medicamentos que vai chegar aí que muito provavelmente vão superar até a tirzepatida, atingindo aí os resultados praticamente iguais ao da cirurgia bariátrica. Além disso, o uso da tirzepatida por 72 semanas gerou redução nos trilicerides, gerou redução aí na insulina em jejum, gerou redução na pressão arterial sistólica e diastólica e diminuiu a circunferência de cintura em até 18%, dependendo da dose do medicamento. Basicamente, você resolveu muitos dos problemas aí de quem é obeso. E aí, meus queridos e minhas queridas, contra fatos não há argumentos, né? E aí o que os pesquisadores sugerem também é que tem que se tomar cuidado com os efeitos colaterais, né? Você pega, por exemplo, quem tomou até 15 miligramas aí do medicamento, 15 mg, teve sintoma de náusea e diarreia e constipação. Sendo que esses efeitos colaterais, eles chegaram em torno aí de 30% dos participantes do estudo. E aí, é claro, pra você potencializar esses resultados, uma estratégia é combinar tanto o Zipbound quanto o Monjaro, que são esses medicamentos que tem aí a tirzepatina, com o estilo de vida. Mas antes, vamos dar uma olhadinha rapidamente, né? Qual que é a diferença do Zipbound e do Monjaro, que são medicamentos que já foram aprovados pela FDA lá nos Estados Unidos e provavelmente eles vêm pro Brasil aqui ainda esse ano, em 2024, antes do final do ano, provavelmente, ok? Ambas as medicações, o Zipbound e o Monjaro, são desenvolvidas pelo laboratório Lili. E eles têm aí doses que vão de 2,5 mg até 15 mg, que foi o que eu mostrei no estudo lá, que eles utilizaram doses 5, 10 e 15 mg. E pra administração subcutânea, semanal. Igualzinho o Ozenpic faz, tá legal? E a principal distinção é que o Monjaro tem sua aprovação pra tratamento do diabetes tipo 2. E o Zipbound não, já é um medicamento específico para tratamento do sobrepeso e obesidade. Então, olha que interessante, olha que bacana, hein? E aí, claro, eles vêm em agulhas igualzinho o Ozenpic, tanto o Monjaro quanto o Zipbound, e como eu falei, muito provavelmente eles estarão aqui pelo Brasil antes aí do final de 2024. E uma coisa que os pesquisadores aí sugerem é que esses medicamentos, eles sejam usados durante a vida toda. Porque eles compararam, por exemplo, a hipertensão. O indivíduo que é hipertensão não tem que usar medicamento praticamente a vida toda. O diabético não tem que usar insulina a vida toda. Então, a obesidade também é uma doença e tem que ser medicada de preferência a vida toda. Porque o grande problema é que quando as pessoas atingem a redução de peso, elas largam os medicamentos e elas voltam a ter o ganho de peso, o reganho de peso. Então, nesse caso, a sugestão aqui é que as pessoas continuem usando no decorrer da vida esses medicamentos e associado a isso, para manter a qualidade muscular, para manter a saúde e bem-estar, fazer o exercício. E o exercício, nesse caso, é o treino aeróbico com o treinamento resistido. Então, e é claro, um único problema, por enquanto, disso tudo é que além do medicamento ainda não estar disponível aqui no Brasil, é o custo. Calcula-se que quando o medicamento chegar aqui no Brasil, o custo médio por mês desse medicamento seja em torno aí de 5 mil reais. Então tá aí. São alguns desafios que a gente tem e alguns dados bem legais que eu trouxe para você em cima dessa nova geração de medicamentos para combater a obesidade. Beijo no coração e até o próximo vídeo.